A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 28 de outubro, recordamos hoje São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus. Celebramos na alegria da fé esses dois apóstolos. Os apóstolos foram colunas e fundamento da verdade do reino. Em geral, temos poucas notícias da maioria dos apóstolos. Sabemos, no entanto, que foram animados missionários e evangelizaram com a palavra e com o testemunho, até mesmo com a vida no martírio. Vamos conhecer a vida desses santos. São Simão e São Judas Tadeu, esses dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cléofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, palavra hebraica que significa zeloso, tinha o codinome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Nisseforo Calisto diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas, um dos doze, era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor, Senhor, como é possível que tenhas de manifestar a nós e não ao mundo? Simão Cananeu e Judas Tadeu eram irmãos de Tiago Menor e filhos de Maria de Cléofas, que foi casado com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigá, rei de Edessa. São Fortunado, bispo de Portier, no fim do século VI, indica estarem São Simão e São Judas Tadeu, enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológico Jeronimita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro, na Calcácia. Foi elevado em sua honra uma igreja, no século VI e VIII. Beda, pelo ano 735, colocou os dois santos no martirológico, em 28 de outubro. Assim, ainda hoje o celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro, no Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Temos uma epístola de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Parece ter em vista, convertidos e combatidos, seitas corrompidas na doutrina e nos costumes. Começa com essas palavras. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados e amados por Deus Pai, e conservados para Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor, vos sejam concedidos abundantemente. Orígenes, a chave é essa epístola, cheia de força e de graça do céu. Segundo São Jerônimo, Judas está pregado na região de Edessa, sendo o rei Abigá. Terá evangelizado a Mesopotâmia, segundo o Nicéfiro Calisto. São Paulino de Nola, tinham como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, teria declarado que atenderia os pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorrerem a São Judas Tadeu. Santa Brígida refere que Jesus lhe disse que recorresse a esse apóstolo, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Tantos e tão extraordinários são os favores que São Judas Tadeu concede aos seus devotos, que se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Que possamos recorrer e pedir a intercessão desses santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, vós que conheceste de perto o Salvador do mundo e dele puderam participar da mesma família, rogai para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e nela sejamos somados ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós.